Essa noite pela vida de todos os irmãos que estão aqui, eu espero que você saia daqui melhor do que você chegou, que essa palavra possa alcançar a sua realidade, que o Espírito de Deus possa personalizar isso para você e que você saia daqui edificado. No capítulo 5 de Lucas, nós leremos a partir do primeiro versículo, trata-se de um texto bem recorrente, do qual nós usamos constantemente, mas eu gostaria de convidá-los a perceber algo novo nesse texto. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, estava ali dois barcos, quantos barcos? Junto à praia do lago, os pescadores havendo descido deles estavam lavando as redes e entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, assentando-se e ensinava do barco aquela multidão. Quando acabou de falar, se dirigiu a Pedro e lhe disse, volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Veja que a ordem está no plural, lançai as vossas redes para pescar. Ele fala com um, mas serve para todos. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7 Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Foram e encheram os dois barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, vamos lá, eu sou um homem bem forte, eu sou um homem pois o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam por causa da grande pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro. E disse Jesus a Pedro, não temas, de agora em diante serás o que, irmãos? Que serás o que, irmãos? Versículo 11 Eu queria que você olhasse com muita atenção o versículo 11 Levaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Diga bem forte, deixaram tudo, diga mais forte, deixaram tudo, seguiram a Jesus. Tome seu assento e vamos à exposição da palavra de Deus. Graças a Deus. Quantos aqui de verdade, mas de verdade mesmo, querem ouvir a voz do Senhor através desse texto? Quantos desejam? Estou honrado de ver o pastor Reginaldo. Deus abençoe o Senhor. Tá? Gente boa. Queridos, o Senhor esta noite nos posiciona num texto muito conhecido. Eu reconheço que nós estamos diante daquilo que chamei no início de um texto recorrente. Quando eu utilizo essa expressão, eu não estou esvaziando do texto o seu caráter inspirador e inspirado. Também não estou arrancando do texto a iluminação. Aquilo que chamamos, principalmente no movimento pentecostal, de revelação bíblica. Aquilo que Paul Young-Chul chamou em seu livro A Quarta Dimensão de Palavra Rema. Não estou esvaziando o texto disso. Pelo contrário. Eu apenas estou dando uma informação que é funcional, que é verdadeira. Lucas capítulo 5 é um texto que a grande maioria daqueles que me ouvem aqui esta noite conhecem. A leitura que fizemos aqui não desperta grandes novidades. é a palavra de Deus, é poderosa como toda a escritura. Já dizia Paulo em uma de suas cartas, toda a escritura é proveitosa. Então, esse texto também o é. Entretanto, ele é muito popular. Faz parte dos nossos devocionais, claro, para aqueles que têm essa prática saudável para edificação da sua vida cristã. Faz parte dos nossos cultos de ensino. Quantos aqui dos pastores, ministros, ensinadores, já não se utilizaram desse texto para a construção de uma ministração, de um estudo recheado de aplicações pontuais e poderosas. Não só faz parte do nosso devocional, dos nossos ensinos. Mas esse capítulo 5 de Lucas, ele ganha muita visibilidade, principalmente quando a temática e o assunto gira em torno do milagre. Nós temos algo muito expressivo aqui. Pelo menos duas vezes. Duas vezes. Os evangelhos registram pescas extraordinárias. A primeira é a que nós lemos. Conhecida como pesca maravilhosa. A segunda está no capítulo 21 do evangelho de João. O evangelho tardio. O último evangelho a ser escrito. Provavelmente, quando João escreveu o seu evangelho, os três anteriores já circulavam na igreja primitiva abundantemente. Até porque João, quando escreveu o seu evangelho, a intenção de João não é apenas evangelizar, mas era defender a igreja de uma nova heresia que já surgia naquele tempo. Certo é, que ambos os evangelhos registram pescas poderosas, exponenciais. E não poderia ser diferente? Jesus teve muitos discípulos. Se você ler os discípulos de Jesus pela lente de Lucas capítulo 10, Você verá que Jesus não tinha apenas os doze que andam diariamente com ele. Lucas deixa muito claro que Jesus tinha, além dos doze, e esse é o termo que ele usa, outros setenta. Mas certo é que os doze são mais próximos, mais chegados, mais conectados a ele. Pensando nisso, se nós olharmos para o colégio apostólico de Jesus, para os discípulos principais de Jesus, me refiro naturalmente os doze, quatro deles são arrancados do mar. São chamados da pescaria convencional e natural, para a pescaria do evangelho, com desdobramentos no reino. Então milagres relacionados ao mar, à praia, às águas, aos peixes, se multiplicam no ministério de Jesus, porque pelo menos uma terça parte dos seus discípulos, frequentam e conhecem esta região da Galiléia, onde as cidades se estabeleciam junto à margem do grande lago, chame-o de lago de Genezaré, de mar da Galiléia, de mar de Tiberíades. De uma região muito específica, brotam pelo menos dois, Pedro e André. Se você ler isso em João capítulo 1, você verá que Pedro é natural de Bethsaida, o mesmo local, de onde Jesus tirou um cego, e em vez de curá-lo dentro da aldeia, o curou do lado de fora, e lhe deu uma ordem, não volte para lá. Certo é, que tendo uma terça parte do ministério de Jesus, de pescadores, isso é muito estratégico para o avanço, para a locomoção, para a logística ministerial de Jesus. Quem lida com viagens, entende o que falo, a logística é o coração de uma viagem equilibrada, econômica e segura. Entender o roteiro, paradeiro, por onde passar, quando passar, é funcional, é importante. Hoje, com o advento da tecnologia, cumprindo um princípio vinculado à volta de Jesus, descrito em Daniel, de que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, a tecnologia nos auxilia nesse processo. Você coloca no seu GPS, e você economiza o contato com terceiros, para informar como a via está, se está passando, se tem desvio, se houve algum problema. Em tempo real, nós recebemos todas essas informações. Jesus em seu ministério não se dispunha disso, ora, mesmo sendo Deus, onisciente. Estratégicamente, quatro pescadores no seu ministério, que vai se concentrar, pelo cálculo dos evangelhos, em mais de 70% nas regiões do lago. As cidades ali, são profundamente evangelizadas pelo Cristo. É por isso, que seja de que lado da margem for, sempre há uma multidão esperando. Seja em que direção for, sempre haverá alguém. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 14, você verá Jesus recebendo a notícia da morte de João Batista, seu primo. E a intenção de Jesus é ir até a região noroeste do lago, onde estava um deserto. E deserto aqui não se conecta apenas à areia, ao ermo, mas a expressão deserto ali, na originalidade, traz a ideia de desabitado. Não significa que o solo não é bom. Significa apenas que não há habitantes. A intenção de Jesus era ficar sozinho. E ainda assim, quando ele chegou lá, a multidão o aguardava. Porque ele concentra o seu ministério junto a esta região. Então, dispor de quatro pescadores, nesse processo logístico, é importantíssimo. Eles conhecem os atalhos, os caminhos do lago. Sabem quando e como navegar. Dispõem de um barco, inclusive, o que pregarei esta noite. O de Pedro, que é utilizado para as travessias. Quando você lê Marcos 4,35, o célebre texto da primeira tempestade, e encontra Jesus se direcionando aos discípulos e dizendo, passemos para outra margem. E os discípulos entrando no barco, é exatamente estratégico isso. Jesus nunca navegou sozinho. Pelo contrário, pelo menos dentro do barco, ele nunca atravessou aquele mar. Sem o barco até foi. Mas com o barco, sempre com os discípulos, estratégico, funcional, isso acelerava a travessia de Jesus, ter os pescadores. Lucas capítulo 5. É um texto que eu reconheço, que normalmente, e digo isso pensando e entendendo que eu estou dentro de um ambiente pentecostal, e um ambiente pentecostal, ele é um ambiente que também frisa, e frisa muito, a questão do sobrenatural, e não há nenhum problema com isso. Isso é maravilhoso. Mas, isso às vezes nos priva de perceber o todo do texto. Por quê? Porque pelo menos 90% das mensagens que nós ouvimos no capítulo 5 de Lucas, na pesca maravilhosa, elas geralmente ficam orbitando em torno do versículo 5, transformando o versículo 5 no coração do texto. E o que nós temos no versículo 5? Após Jesus, olhem nos meus olhos, após Jesus dar uma ordem a Pedro, que servia para os demais, dizendo, vamos ao alto mar, e lançai, agora sim no plural, as vossas redes, para pescar. O versículo 5 brota, emerge, surge do texto, com a declaração de Pedro, trabalhamos a noite toda, vamos juntos? Trabalhamos a noite, Ele continua revelando o seu fracasso pessoal, mas também coletivo, e não apanhamos absolutamente nada. Mas, porque mandas, fé, lançarei a rede. Geralmente o texto fica orbitando em torno desse versículo, vê se não é. 90% dos argumentos relacionados a pesca maravilhosa, estão sempre orbitando em torno do texto, e do versículo 5, e as aplicações são diversas. Deu errado, mas não é por isso que você vai parar, tente outra vez. Não conseguiu porque foi sozinho? Vá com Jesus agora. Se você não obteve o resultado desejado, acredite, Ele é capaz de mudar os seus resultados. É verdade ou não é que nós ouvimos isso? Essas aplicações são mentiras? Evidente que não. São verdadeiras. São poderosas. É a voz de Deus. É o Senhor nos edificando. Porém, o que eu queria que você entendesse, é que esse texto de Lucas 5, até tem peixe. Até tem pescador. Até é sobre, parece ser apenas sobre uma pescaria. Mas o peixe é o menor do texto. O pescar aqui, de forma funcional e natural, é o menor do texto. O versículo 5, seria o coração da pesca maravilhosa, se o texto fosse apenas sobre pescaria. Mas Lucas capítulo 5, e eu estou nesse momento, preciso muito da sua atenção, nós estamos no culto de ensino, para você entender, onde quero chegar. é que no capítulo 5 de Lucas, o contexto principal, aquilo que hermeneuticamente chamamos de chave textual, o coração do texto não é pescar. esse texto aqui, é sobre vocação, ministério, chamada. Prova, vamos lá. Três evangelhos contam essa mesma história. Mateus, Marcos e Lucas. Eu sei que essa é a ordem que nós temos na nossa Bíblia, mas a ordem cronológica não é essa. O primeiro evangelho a ser escrito, Marcos. sobre a influência de Pedro. Marcos escreve o primeiro evangelho, não havia o escrito de Mateus, nem o de Lucas, e eu já disse que o de João surgiu anos depois. Marcos escreve propriamente esse texto, e quem ajudou Marcos a escrever, foi Pedro. E esse texto tem Pedro ou não tem? Tem. Se você abrir Marcos capítulo 1, sobre esse texto, em momento algum, ele vai ficar frisando pescaria. Ele vai citar os personagens. Por exemplo, Marcos concorda com Lucas, que concorda com Mateus, que nós temos aqui quatro pescadores. Quantos eu disse? Pedro, André, Tiago, João. Vamos juntos? Pedro, André, Tiago, Você é melhor do que isso? Eu te conheço? Pedro, André, Tiago, João. Se você ler em Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele diz que não tem só quatro pescadores, tem um empreendedor na cena. Quem é ele? Zebedeu. Dono do barco, do segundo pelo menos. Dono das redes, usadas no segundo. Ele é pai dos últimos dois discípulos. Lembram disso? Se você ler Marcos, ele diz, não tem só quatro pescadores e um empreendedor. Ele pluraliza o texto e diz, ali também estava os funcionários, plural, de Zebedeu. Então, não são só quatro pescadores? Zebedeu, o empreendedor, o número cresceu. Se você olhar isso aqui na perspectiva de Lucas, Lucas concorda também com os quatro pescadores no texto. Se você ler o texto que eu li em Lucas 5, em Marcos 1, ou em Mateus 4, os três evangelhos descrevem os pescadores. Mas Marcos, que é o primeiro a ser escrito, e escrito pelo personagem principal, ou sobre a influência do personagem principal, Pedro, ele não menciona a pesca. Quando Mateus, que é o mesmo Levi, que Jesus chamou da coletoria de impostos, que muito provavelmente é funcionário do Zaqueu da Figueira, e é provável que ele seja a chave da conversão do publicano, mas isso é outra história, o Mateus que escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu uma cópia exata, pelo menos dos primeiros capítulos. Confere o capítulo 4 de Mateus, espelha no capítulo 1 de Marcos, a história é a mesma, quatro pescadores, lavando as suas, me ajude, lavando as suas, outros porém, enquanto não lavavam, consertavam. Jesus passou por eles e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de? Mateus e Marcos, ou melhor, Marcos o primeiro, Mateus o segundo evangelho, revelam, que o ambiente é de pesca, mas eles focam no chamado, só Lucas estica a história, só Lucas amplia o raciocínio, Mateus e Marcos, estão lavando, estão consertando redes, Lucas diz, estão lavando porque não pegaram nada, me acompanhe, estão consertando porque trabalharam pesado, e não pegaram nada, e o único evangelho que fala sobre a pesca, é Lucas, e deixa eu começar por aqui, porquê? Que os outros dois evangelistas, não frisam, ou pelo menos não focam, não gastam texto, tinta, papel, com a pescaria, porque a pescaria no texto, não é o ponto alto, porque a pescaria no texto, não é o mais excelente, porque o principal para Deus, não são os meus resultados, aleluia, o propósito de Deus, está relacionado, ao meu chamado, isso vale mais, do que o quanto que eu sei pescar, porquê que eu estou indo de forma branda, nesse primeiro momento? Porque esse texto vai sofrendo um afunilamento, e eu quero sair do óbvio hoje, quatro pescadores, um empreendedor, funcionários, e aí Lucas amplia, Lucas diz, e na praia, tinha uma grande multidão, vamos lá, grande, então tem muita gente, não é só quatro, não é só o empreendedor, não é só os funcionários, a cena não se passa só na beirada da praia, entre o contexto de pesca, rede, peixe, barco, não, 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 tem muita gente ali, isso é bom, porque Jesus entra nessa praia, olha para cá, pregando a multidão a palavra, anunciando a multidão a palavra, aparentemente, Lucas capítulo 5, começa com uma conversa coletiva, ele está pregando para muita gente, mas no meio do caminho, a conversa filtra, afunila, e ele termina a mensagem para a multidão, e é provável que ela esteja indo embora, e agora aproxima-se dos quatro pescadores, da multidão para os quatro, vocês estão me acompanhando? e aí quando você lê com cuidado o texto, ele salta da multidão para os quatro, e entre os quatro pescadores, ele conversa com quem? Pedro, me ajude você que pode, ele entrou no barco de quem? Pedro, ele assentou-se no barco de quem? Pedro, ele mandou quem voltar ao alto mar? Pedro, quem recebeu a ordem para lançar a rede? Pedro, quem pescou? a história parece ser sobre os quatro, mas o foco recai em Pedro, e não é Pedro puxando sardinha para ele, porque se fosse, essa história estaria em Marcos, porque Pedro ajudou Marcos a escrever, isso aqui, é a multidão, e é os demais percebendo, que ele passou no meio de muitos, para lidar com um, Jesus é especialista em fazer isso, no meio de muitos, e ele acha a sua mente, seu coração, vou melhorar, sua situação, e você desce a escada ali, dizendo, hoje Deus falou, comigo, personalizado, e do ponto de vista, bíblico, os três evangelistas, concordam, que o Papa aqui, não é sobre peixe, é sobre homens, Marcos diz, vinde após mim, e eu vos farei, me ajude o que? Mateus copia, e você me ajuda, vinde após mim, e eu vos farei o que? Lucas amplia, não temas, a partir de hoje, você será, então não é sobre peixe, é sobre vocação, é sobre ministério, é sobre chamada, então eu queria hoje, pedir permissão a esta igreja, acostumada com boas mensagens, a esse altar, que gera tantas mensagens, poderosas, para pedir licença, a vocês hoje, e por mais que os peixes, estão aqui, eu queria olhar esse texto, além do peixe, além do barco, além do resultado, além dessa história, de frustração, que a gente ouve toda hora, eu queria olhar para esse texto, e perceber, que o assunto aqui, é Deus, revelando, um segundo tipo de pescaria, e fique tranquilo, não é uma heresia, mas eu queria que você me ajudasse, queria que você me ajudasse, eu sei que vocês são interativos, me ajude aí, se você puder dizer para duas pessoas, diga para ele assim, Jesus pescou, diga para ele aí, Jesus pescou, tem duas pescarias, em Lucas 5, e eu queria falar, sobre a segunda hoje, a primeira, é a que a gente leu, trabalhamos a noite, não pegamos, mas segundo a tua palavra, lançaremos, jogou a rede, puxou o peixe, mas se você acha, que é só Pedro, que está pescando, se você acha, que é só Pedro, que está interessado, em tirar algo do mar, você está enganado, porque o Pedro, trabalhou a noite inteira, não pegou, absolutamente nada, e aí no barco dele, entra um carpinteiro, como assim, e o carpinteiro, bora pescar, se alguém aqui, fosse mais ousado, que Pedro, diria, o senhor entende, de outra coisa, mas Pedro, não chamou ele, de carpinteiro, Pedro disse, mestre, vocês estão me acompanhando, aqui eu começo, vamos lá, o que é que Pedro, queria? peixe, vamos lá, o que é que Pedro queria? peixe, o que Pedro quer, André também quer, o que André quer, Tiago também queria, o que Tiago queria, João também queria, porque Pedro, não estabelece o verbo, no singular, Pedro diz, trabalhamos, é um culto de ensino, trabalhamos, não é só eu, não, 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 trabalhamos, a noite toda, então o que Pedro, André, Tiago, e João, querem, é peixe, bem forte, o que eles querem? Peixe, só que como não é só Pedro, que está pescando, como o carpinteiro, também pesca, Pedro, Jesus percebeu, que Pedro queria o que gente? entrou no bar, onde Pedro, trabalhou a noite inteira, para pegar o que gente? olhou para o Pedro, que queria peixe, e disse, vamos pescar, o que você quer? Aleluia, e eu preciso de você comigo, aonde Jesus? mar alto, as duas pescas, são diferentes, porque a de João 21, é na beirada, 50 metros, a de Lucas 5, é lá em alto mar, bora, bora, segundo a tua palavra, porque mandas, estou indo, e Pedro foi, como é um texto conhecido, a gente ganha tempo, quando ele está em alto mar, Pedro joga a rede, olha isso, Pedro joga a rede, e se eu não viver o texto, eu não preguei, Pedro joga a rede, sente que ela pesou, e quem já pescou de rede, sabe do que eu estou falando, quem tem esse dom, que eu não tenho paciência, mas quem tem, sabe do que eu estou falando, ó, ó, sentiu que pesou, olha nos meus olhos, e ele começou a puxar, ó, 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 e ele vai puxando, eu pergunto a vocês, quem pôs o peixe na rede de Pedro? Quem? Quem? É óbvio, agora, uma coisa, ele pôr o peixe na sua rede, outra coisa, ele pôr o peixe no seu barco, são coisas diferentes, pô, o peixe na rede é com Deus, pô, o peixe que ele pôs na rede, no barco, é com você, por quê? Porque tem coisa que é você que faz, agora tem coisa que é o céu que fará em você, para você dar uma aleluia melhor, planejamento é com você, estratégia é com você, levantar cedo é com você, bater na porta é com você, acreditar é com você, abrir ela é com o teu Deus, faz a sua parte, está fazendo o quê Pedro? Estou colocando no barco, o que Jesus pôs na minha rede, ó, diga comigo bem forte, rede cheia, barco cheio, estamos num culto de ensino, ele tira o peixe que Jesus pôs na rede, e põe no seu barco, só que tem um problema irmão, um problema, e eu não sei nem se isso é um problema, eu acho que isso é uma benção, é que Jesus não é muito de calcular, um dia alguém quis fazer conta para Jesus no deserto, nem cinquenta denários, compra pão para esse povo todo, não, não é com conta, o que que tem aí? põe na minha mão, comeram todos, o culto de ensino é bom, porque a gente não precisa explicar tudo, já sabe, então do ponto de vista bíblico, Jesus pôs mais peixe na rede, do que cabia no barco, porque a medida de Deus é sempre assim, ela é superior ao que você consegue levar, por quê? porque a intenção de Deus, não é só te abençoar, é te fazer uma fonte, você não me entendeu, se não se olha, aleluia, seria melhor, esse texto não é sobre o Jesus, que enche só o barco de Pedro, é sobre o Jesus, que enche tanto a rede de Pedro, que ele vai dizer, vem me ajudar, a levar tudo isso para casa, não é a sua vitória, é a nossa, não é o seu sucesso, é o nosso, não é a sua igreja, é a nossa, não é o seu ministério, é o nosso, não é o seu céu, é o nosso céu, porque o dono comprou para nós, então do ponto de vista bíblico, a rede está cheia, diga amém, o barco está transbordando, diga aleluia, não sei se sacudiu a mão, não sei se assoviou, eu não sei qual o sinal, eu não sou pescador, eu sei que os homens do segundo barco, Tiago e João, perceberam, pegaram o seu segundo barco, que estava lá parado, foram até o meio do mar, e encheu de peixe também, eu pergunto novamente, porque fala um povo inteligente, o que que Pedro queria? O que que Pedro queria? E esse texto irmão, mexe com a minha cabeça, o sonho de Pedro, é o peixe, o suor de Pedro, é pelo peixe, ele nem dorme, trabalhamos a noite, por causa do peixe, ele vive em função do peixe, se esse texto terminasse, queridos, com Pedro na beirada da praia, fazendo um culto de ação de graças, qual que é o tema do culto? Festa dos pescadores, por quê? Porque o homem de Nazaré, me deu peixe, olha quanto peixe, olha quanto peixe, eu até pregaria, sobre o Deus que te dá, o que você quer, mas esse texto, é vocacional, esse texto não termina, com Deus que dá, esse texto termina, com o pescador, com o peixe no barco, e o texto diz, deixou tudo, o que você queria, Pedro? Peixe, peixe, então vamos pegar peixe, Pedro, alto mar, joga a rede, puxa a rede, olha o peixe aí, Pedro, é muito peixe, Jeová, é muito peixe, Jesus, ausenta de mim, eu sou um homem pecador, é peixe demais, mas alguma coisa aconteceu em alto mar, e é isso que eu queria pensar hoje, o que foi que aconteceu, entre o barco cheio e a praia, porque ele não chegou na praia dando aleluia, ele não chegou na praia celebrando, ele chegou na praia, parou o barco, e olhou para o peixe, olhou para Jesus, olhou para o peixe, olhou para Jesus, quer saber de uma coisa? Fiquem com o peixe, eu vou seguir a Jesus, se vocês estiverem entendendo onde nós vamos chegar esta noite, diga aí para alguém que está ao seu lado, chamada a isso, não é deixar algumas coisas, é deixar tudo, não é que eu vou na igreja, para receber um quilo de vitória, hoje ele pode até te dar uma vitória, pode até acontecer, porque eu não sou o dono da vitória, mas eu vim dizer esta noite, que ele veio fazer algo muito maior, ele não veio mudar resultados, ele não veio só sarar frustrações, ele veio te tirar de algo, que te impossibilitava, te impossibilitava de executar, o seu chamado, então a gente entra agora, por quê? porque a gente leu Lucas 5 a vida inteira, pensando que é sobre Pedro pescando, mas o que eu digo, nunca mais esqueça, guarde no seu coração, escreva no seu bloco de anotações, poste na sua rede especial, não deixe isso morrer, Lucas capítulo 5, foi o dia, em que o pescador, mordeu a isca, o que você quer? peixe, qual o seu sonho? peixe, o que você veio buscar? peixe, trabalhou pelo quê? peixe, você vive em torno de quê? peixe, então vamos ali, que eu vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você sonha, eu vou te dar o que você deseja, mas depois que eu pôr na sua mão, vai perder o sabor, depois que eu pôr na sua mão, vai perder o brilho, depois que eu pôr na sua mão, estou arrepiado aqui, não vai valer tanto, por quê? porque eu vou te mostrar algo maior, do que o seu sonho, maior, que a sua meta, maior, do que o que você queria, eu estou dentro de um ambiente espiritual mesmo, de apregar, sabe, essa pessoa que Deus pôs aí do seu lado, segure assim, com gentileza a mão dela, assim, nós somos uma família, nós damos até a paz do Senhor, pegue na mão dele assim, e diga, Deus dá, peixe, diga Deus dá, até vitória, mas hoje, Ele não veio te dar, Ele veio te ter, porque se esse texto é sobre o Deus que dá, eu pergunto, e aí Pedro, quanto custou, vendeu o peixe todo, quanto que deu de dinheiro, vendeu aonde, não irmãos, Ele deixou o peixe, quem ficou com o peixe, não sei, quem comeu o peixe, não sei, quem vendeu o peixe, não sei, eu sei que Pedro perdeu o peixe, ganhou Jesus, perdeu o peixe, ganhou o ministério, perdeu o peixe, viveu uma chamada, e eu vou dizer isso em alto e bom som, Jesus sabe o que você quer, eu não sabia pastor Jesus, pastor Nemias, eu não sabia pastor Ricardo, que o carpinteiro, pesca, mas Lucas capítulo 5, me ensinou, que quando Jesus pesca, ele prepara o anzol, olha para o peixe, e diz, eu sei o que você gosta, eu sei o que você viveu a vida inteira em torno, eu vou por aqui, eu vou jogar, e a gente vem atraído, por um interesse, você sabe do que eu estou falando, a gente veio por causa de alguma coisa, que nos beneficiaria, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é besta, não, nós somos inteligentes, alguma coisa nos atraiu, alguma coisa nos chamou a atenção, e eu não sei se na isca, para te pegar, Jesus pôs uma cura, eu não sei, eu não sei se a isca, era um milagre familiar, eu não sei se na isca, estava um Deus, que resolveria problemas financeiros, eu não sei, eu não sei se foi uma tragédia, eu não sei se foi uma loucura, eu não sei se foi um problemão, eu sei que ele jogou, você saiu lá das profundezas, mordeu a isca, para ver se você dá um glória a Deus poderoso, Jesus não pratica pesca esportiva, eu vou de novo, pesca esportiva é assim, joga o anzol, espera morder, puxa, faz o selfie, bate a foto, tira o anzol, devolve para a água, Jesus não, Jesus quando pesca, pesca para valer, Jesus quando pesca, pesca de verdade, ele joga o anzol, aleluia, espera você morder, e quando ele te tira, ele não te devolve para lá, nunca mais, você pode levantar a tua mão, e dar o seu maior aleluia, esta noite, e tem um detalhe, na pesca, de Lucas 5, a primeira delas, se tira o peixe vivo, e depois mata, a pesca de Jesus é diferente, ele pesca alguém morto, segundo Efésios 2, em delitos e pecados, tira do atoleiro, e das profundezas, e da verdadeira vida, esse aqui é o único lugar, onde o peixe não morre, esse aqui é o único lugar, onde aqueles que foram pescados, tem vida, e vida com abundância, então ele está pescando, isso é muito bom, Lucas 5, não foi o dia que os peixes, entraram na rede do pescador, Lucas 5, foi o dia que o pescador, mordeu a isca, ele olhou e falou, é o que eu queria, peixe, é tanto que eu estou enchendo, até o segundo barco, prosperidade, só que quando ele chegou na praia, é o mesmo peixe, é o mesmo Pedro, é o mesmo sonho, e ouça o que eu vou lhe dizer, você só trocará o bom, quando você encontrar o melhor, e eu pergunto, o que foi que Pedro encontrou, pregador, esse negócio de Jesus pescar, isso não é uma forçação, não é uma heresia, fique tranquilo, versículo 10, Jesus disse, não temas, você não entendeu, eu vou tentar, a partir de hoje, você será o que? você será o que? pense sobre isso, o que Jesus está dizendo é, Pedro, eu vou te ensinar a fazer, o que eu fiz com você, do jeito que eu vim aqui, pescar o pescador, eu vou te ensinar, a pescar o viciado, o drogado, o enrolado, o promíscuo, o adútero, está todo enrolado, mas eu vou pôr a isca na sua mão, onde está a isca pregador? está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, o que tira o pecador das profundezas, não são os encantos, não é repetir Jesus até sete, não é distribuir um quilo de sal, não são as mandigas evangélicas, não é o óleo da montanha, não é o papel queimado em cima do monte, o que tira o pecador da influência, é a palavra de Cristo, é a isca de Deus, aproveita e adore o nome de Jesus, se foi isso aqui que te pegou, você está bem, levante assim a sua mão direita, para a gente avançar, diga comigo, deixou tudo, mais uma vez, e tudo é tudo, tudo é a rede, tudo é o barco, tudo é a velha pescaria, tudo é os velhos hábitos, e se você analisar a biografia de Pedro, estou num culto de ensino, você vai ver que ele vai andando com Jesus, e vai deixando, primeiro ele deixa o barco, deixa a rede e troca por um anzol, depois você não vai ver mais um anzol de Pedro nos evangelhos, lá na frente ele vai deixar a espada, lá na frente Jesus vai dizer, você vai converter ainda, vai deixar mais coisas, que a vida cristã não é um passe de mágica, é um processo diário, e o nome disso é santificação, que ninguém confunda santidade com santificação, que santidade é o alvo, santificação é o caminho, aleluia, é por isso que você não foi arrebatado, é por isso que você ainda não está assentado no trono de glória, é por isso que o Espírito está realizando em nós, uma obra de santificação, e aí a gente deixa uma coisa hoje, aleluia, por isso que eu não entendo essa loucura pela perfeição, e os irmãos sabem do que digo, todo homem e mulher em qualquer lugar desse mundo, que arrogar para si o título de santidade, está deposto, porque não há um, gostou Zé Carlos de Lima, afirma, e os irmãos ouvem suas mensagens, como é bom ouvir aquele homem, ele diz, a frase é célebre, que a torneira quando é apertada demais, tem vazamento, desconfie com esse irmão aí que tem cara de anjo, é não, não, porque eu preguei e Jesus batizou 200, que batizasse 2 mil, que batizasse 1 milhão, que salvasse o seu bairro inteiro, nós estamos num processo, e aí escorrega hoje, ele levanta amanhã, erra hoje, ele disciplina amanhã, e aí a gente vai indo, porque a luz do justo não é um sol aceso, é como a luz da aurora, que vai brilhando, olha o gerúndio aí, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, enquanto não chegou lá, ele liberta a sua mente, sua cabeça, seu coração, sua vida, seu estilo, e você vai levando, a preciosa caminhada, com Cristo, você pode dizer uma aleluia, forte, poderoso, Pedro deixou tudo, e uma das coisas mais desafiadoras, para Pedro, foi deixar aquele barco, Pedro vai desembarcar, desse barco, três vezes, Lucas 5, Mateus 14, João 21, e deixa eu dizer isso, para quem está comigo, ele desce desse barco, em Lucas 5, mas em Mateus 14, ele está lá dentro de novo, então deixou ou não deixou, em Mateus 14, ele desce de novo, em João 21, ele está no mesmo barco, só que eu preciso dizer isso, para quem está comigo, depois de João 21, acha Pedro no barco, está onde Pedro? Cenáculo, e agora Pedro, depois do culto do cenáculo, porta do templo, estou ganhando alma gente, e depois, vou voltar aqui para orar, e um coxo vai andar, e depois, templo de novo, pregação, depois vou cair na cadeia, vou sair de lá, vou reunir com os irmãos, para orar, e Pedro não retorna mais, para aquele barco, porque tem coisa, que Deus vai tirando aos poucos, Deus vai removendo aos poucos, Deus vai trabalhando aos poucos, mas eu vim dizer esta noite, que chegará o dia, que você não pisará lá mais, que você não irá lá mais, porque Cristo tem um plano, e uma vocação, com quem decide deixar, Lucas capítulo 5, é um texto vocacional, e nesse texto vocacional, Pedro desceu do barco, diga Pedro, desceu do barco, a primeira vez que Pedro desce do barco, é esse texto, e ele desce para que? para abraçar o seu chamado, e a rede Pedro, não sei, o Pedro é pescaria, não sei, Pedro abandonou tanto a pescaria, pelo menos do ponto de vista, ao longo do ministério de Jesus, ele vai escorregar em João 21, mas no resto, ele abandonou tanto, que Jesus um dia, teve que dizer, olha, pega o anzol, joga no mar, eles falam que Pedro, era muito bom de pescar, mas as três vezes que ele pescou, Jesus deu o mapa, em Lucas 5, joga, em Mateus 17, anzol, primeiro peixe que subiu, e abre a boca, em João 21, lado direito, Pedro, não sei se ele era tão bom assim não, agora é certo, que quando ele desembarca em Lucas 5, ele desembarca para viver o ministério, e chamado é isso, é abrir mão, e isso aqui é pesado, chamado é perder os peixes, e o que é o peixe para Pedro? Peixe para Pedro é grana, é bufunfa, é dinheiro, é money, ô Pedro, você vai sofrer um prejuízo, vai perder o peixe, é, mas eu vou ganhar almas, há 10 anos atrás, o pastor José Algonz, mandou escrever um livro, e eu falei, eu não posso, porque eu sou um menino, não posso, ninguém vai ler esse livro, aí eu fiquei doido agora, estou escrevendo, escrevendo um negócio aí, e uma das coisas que eu estava escrevendo, na última semana, diz respeito a um testemunho, de um missionário na China, enviado por uma igreja latina, ele planta uma igreja na China, a igreja cresce, fica abundante, pelo menos para a realidade do lugar, pense que é um país comunista, ele começa a pregar o evangelho, e ele não está na China, porque está fazendo turismo, ele está na China, porque foi chamado, foi o que? Uma guerra acontece no território, a inflação ativa, o dinheiro perde o poder, a igreja não pode subir a prebenda, não dá conta de pagar mais do que já paga, ele tem que aprender a adaptar o seu orçamento, um dia bateu na porta da sua casa, um grande industrial, um empresário fortíssimo da região, conhecendo o caráter, e a vida piedosa do pastor, disse, eu vim aqui porque estou em busca de um homem com moral e caráter, a quem eu posso entregar coisas valiosas para administrar, o pastor perguntou, por que você diz isso? por que eu vim aqui lhe propor uma vaga de emprego, e de chefia na minha indústria, te pagarei quatro vezes mais o que você ganha, vou te honrar, posição de prestígio, quem não tem chamado, irmão, já pula de cabeça, quem tem chamado, ainda dobra a joelha e diz, e aí senhor, como é que será? qual é a tua direção? e ouça o que eu vou lhe dizer, quem se emociona demais, geralmente quebra a cara, quem aprende a ouvir a voz de Deus, chegará em segurança no porto destinado, ele está orando, Deus não disse nada para ele, ele não viu um anjo, uma bola de fogo, nada sobrenatural, mas a convicção do chamado era, se eu aceito, eu tenho que deixar a igreja, e eu não vim aqui ganhar dinheiro, eu não vim aqui fazer turismo, eu vim aqui ganhar almas, eu vim pescar, ele levanta da oração, corre no escritório do industrial, é bem recebido, se assenta a mesa com ele, e diz assim, eu vim aqui lhe agradecer, o homem disse por que? porque não posso aceitar sua proposta, enfurecido, aquele homem oriental olhou e disse, é porque o salário é pouco, eu pago seis vezes mais então, ele respondeu, não meu senhor, não se ofenda, o salário é grande, é o emprego que é pequeno, porque aqui, eu ganho muito, mas não faço o que nasci para fazer, lá eu vivo privações, mas cumpro a minha chamada, isso é ministério, aleluia, privações, dores, apertos, ministério não é rede social, irmão, ministério é perder o peixe, ministério é perder o peixe, mas posso dizer uma coisa para quem está comigo? se ninguém vender o peixe, ele apodrece, viu? e se apodrecer não serve para mais? Pedro trocou o transitório, o passageiro, o temporário, o que apodrece, o que tem validade, por aquilo que é eterno, por aquilo que muda o destino de vidas e famílias, ministério não é um emprego, ministério ainda é cumprir a ordem de Jesus, é algo mais excelente, isso é tão poderoso, que do ponto de vista vocacional, a vocação precisa de alguém radical, louco, e apaixonado pelo que Cristo mandou fazer, porque no ministério a gente é pisado, é mesmo, na vocação nós somos esmagados, na vocação nem sempre somos compreendidos, na vocação nem sempre somos honrados, como prometido, ou como fora feito, mas acredite no que lhe digo, o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu te tirei da velha vida, eu te arranquei daquele barco, não pare nunca, ainda que o sangue desça pelo chão, ainda que os espinhos façam parte da sua vida, haverá uma coroa de recompensa, e o justo juiz não errará a cabeça, diga aí para o seu companheiro, já desceu, não volte mais, diga para ele, já desceu do barco, não volte mais, já aceitou o chamado, não olhe para trás, tem hora que a gente quer chutar o balde, tem hora que a gente não aguenta, mas lá está o Espírito de Deus, dizendo, eu estou com você, vamos embora, eu te ajudo, vamos embora, eu serei tua força, vamos embora, vocação, vocação, está atrelado ao propósito divino, e se você abrir Mateus capítulo 14, Pedro está no barco de novo, Pedro está onde irmãos? no barco em alto mar, grande tempestade, quarta vigília da noite, tem um homem andando sobre as águas, olha para mim, tem alguém dizendo, é fantasma, mas tem um Pedro chamado, dizendo-se, és tu, termina aqui, me manda ir ter contigo sobre as águas, Mateus 14, ele desce de novo, e aqui está o crivo de uma chamada verdadeira, para que ele desceu do barco em Mateus 14? para viver uma experiência extraordinária, porque ministério sem experiência com Deus, é um livro sem nada escrito, é um cajado sem autoridade, é um vaso sem azeite, é uma patente sem poder do alto, de que adianta uma posição sem autoridade, de que adianta um lugar sem autoridade espiritual, nós não podemos correr tanto atrás do título, do que corrermos atrás da unção, da autoridade, e do poder espiritual, termino aqui, que eu estou dentro de uma igreja séria, e de um altar sério, o mais difícil na jornada cristã, e eu digo isso com o maior respeito do mundo, pastor Nemias me conhece, e essa igreja me conhece, o mais difícil não é ser um cooperador, é maravilhoso, mas não é o mais difícil, o mais difícil não é ser um diácono, um evangelista, um presbítero, um pastor, isso é um reconhecimento, o mais difícil é ser chamado, eu preciso dizer isso, porque o chamado não se resolve numa conversa no zap, chamado não é fruto de uma manobra, vocação não brota de um bate-papo, vocação não tem nada a ver com filiação, vocação sai do trono, mas é um analfabeto, não tem capacidade, eu chamo, eu qualifico, eu abro as portas certas, eu ponho do lado de quem eu quero, chamado, se você tem uma chamada, se sinta feliz esta noite, as patentes chegarão um dia, os reconhecimentos chegarão um dia, os laureis chegarão um dia, mas você é chamado, você já está no livro de Deus, isso é sublime, meus amados, termino, Pedro desceu do barco para abraçar o seu ministério, Pedro desceu do barco para viver uma experiência com Deus, militando na pregação do evangelho, em fevereiro faz 20 anos que eu estou pregando, estou ficando velho, 20 anos, 20 anos, viajando por aí, dando aulas de teologia por aí, ensinando o reino de Deus, eu tenho descoberto andando com Jesus, e eu sou um menino, o que dizer dos senhores, que Jesus não é só o Jesus dos livros, Jesus não é só o Jesus dos cursos teológicos, Jesus não é só o Jesus dos catedráticos, Jesus não é só o Jesus dos originais, mais do grego, do hebraico, não, Jesus é o Jesus dos milagres, Jesus é o Jesus do andar sobre as águas, e o senhor trouxe alguém aqui para dizer, eu quero chancelar seu ministério com milagres, experiências pontuais e poderosas, sobrenaturais, e eu termino perguntando a vocês, Jesus é poderoso sim ou não? Jesus faz o que ele quiser sim ou não? Jesus consegue andar sobre as águas sem orar sim ou não? E por que ele orou? Porque não é sobre ele andar, é ele dizendo, eu quero ver vocês, fazendo isso aqui também, eu faço sem orar, mas oro para ensinar, que o ministério de verdade é acompanhado pelo sobrenatural, da sua mão tem que sair autoridade, os demônios tem que lhe respeitar, você tem que ter autoridade para ministrar o batismo com o Espírito Santo, e me perdoe, não é um teatro pentecostal, é poder de Deus na alma, é isso que está faltando, Fique de pé por favor, Quem é ele? É o Joãozinho das couves, parente de quem? não sei o nome do pai, mas esse aí, anda sobre as águas, respeita, autoridade, houve um tempo em que a unção falava mais do que qualquer coisa, queria que você levantasse assim a sua mão direita, aleluia, você é chamado, de verdade, tem convicção, levante assim a sua mão direita, estenda ela assim, o Deus que chama, é o Deus que diz, Pedro, vem andar sobre as águas, levante a sua mão, não tem um grito, não tem um dois, três, não tem um recebo extraordinário, tem um Deus dizendo, vem, eu já te dei a oportunidade, o que você tem hoje, você não tinha, as oportunidades que lhe apareceram hoje, você não as tinha, que faço Senhor, só está faltando andar sobre as águas, vamos orar, e eu queria que você pedisse a Deus, para trazer milagres, para o seu ministério, para trazer milagres, sobre o seu pastoreio, sobre a sua liderança, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, a tua palavra é a verdade, ela foi pregada aqui esta noite, aqui estão os homens e mulheres, a quem o Senhor chamou, neste campo de trabalho, e outros de outras regiões, eu lhe faço um pedido simples, objetivo, e a resposta é tua, sela a nossa trajetória, com milagres, sela a mensagem, na boca dos teus filhos, com milagres, sela a nossa pregação, diariamente, no culto do domingo, no culto de ensino, com o sobrenatural, que o povo não veja, só um catedrático, ou só alguém que passou, um ano estudando alguma coisa, mas veja um homem de Deus, veja uma capa de autoridade, veja alguém ungido, veja alguém que veio, da oração para o altar, sela a nossa vida, em nome de Jesus, você pode dizer amém?